E aí a gente vai subir no mirante Chega devagarzinho, no seu tempo, problema nenhum Certo? Vamos lá, vamos lá Vamos tentar a subida Em algum momento ficar desconfortável, sentir tontura, a gente para e volta O segredo é das paradinhas Pesqueira Gente, a gente está aqui, no mirante, Nossa Senhora Aqui em Pesqueira É um lugar assim, fantástico, maravilhoso Vem comigo quem veio hoje, a doutora Rosemary Passos Professora, hoje é dia do professor, a gente está aqui nesta aventura É uma aventura religiosa, né doutora? É muito bom você ter tudo isso aqui Vem que fantástico, gente, isso aqui Aí chegamos no topo, né gente? Agora Aí aqui, você tem Vou dar um 3,60 aqui Para vocês verem como é lindo isso aqui em Pesqueira Então você tem Pesqueira Castelo Ó, gente, vou dar um zoom aqui Para mostrar vocês onde está o castelo de Pesqueira E aqui é a cidade A doutora Lucimere Passos está ali Aí doutora, olha para mim E aqui vocês tem Lá fica a Vila de Simbres Se você, aquele carro branco está vindo lá Você vai para a Vila de Simbres Onde está o santuário, né? É... Vamos lá Ok? Eu vou concluir Falando para vocês um pouquinho dessa cidade centenária Que é Pesqueira Aliás, Piscentenária, né? Que é Pesqueira Onde Nós temos a Césmaria de Ororubá Que exatamente O Capitão Morcoelho Vem para assumir O nobre português Aos 21 anos Ele assume, então, lá em Simbres Né? E Mandatado em toda essa região Da Césmaria E Tem tudo a ver com o Sairó Minha Terra Tem tudo a ver Com o Genipapo Distrito Onde a gente vai ver daqui a pouco Né? A Casa Grande Senzala Que está com 213 anos De existência Tá, então, tá aí Essa mostra pra vocês Que a gente tem aqui em Pesqueira Pra vocês conhecerem Venham visitar É o mesmo Getú Pereira Receptivo Geraldo Pereira Você entra no meu WhatsApp Lá Fala uma mensagem pra mim É 819-9817-5801 Então A discussão Trazer pra vocês Né? A peça A gente vai A gente vai Lógico Vai conhecer Sem barrigas Doce A gente vai A gente vai Aqui em Pesqueira Então Eu pego as imagens Lindíssima Bela de Pesqueira Pra vocês E do Santuário Tchau Tchau Tchau